O Poquipoque da Pipoca Pipocando É só um curtinho que vai logo acabando O Poquipoque da Pipoca Pipocando O Poquipoque da Pipoca Pipocando É só um curtinho que vai logo acabando É só um curtinho que vai logo acabando Poque, poque O Poquipoque da Pipoca Pipocando O Poquipoque da Pipoca Pipocando É só um curtinho que vai logo acabando É só um curtinho que vai logo acabando Poque, poque, poque O Poquipoque da Pipoca Pipocando O poque poque da pipoca pipocando É só o destino que vai logo acabando É só o destino que vai logo acabando Pó, 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 pó O poque poque da pipoca pipocando O poque poque da pipoca pipocando É só o destino que vai logo acabando É só o destino que vai logo acabando Bom dia! Olá, crianças! Que bom encontrar vocês! Como vocês estão? Está todo mundo assim? Mostra aí para a tia Carol o dedinho para cima! Legal! Que bom! Vamos começar mais uma semaninha! Hoje é segunda-feira! Olha o nosso calendário! Segunda-feira, dia 29! Deixa eu aproximar para vocês verem! O 2 e o 9! Isso mesmo! E hoje, nessa segunda-feira especial, dia de São Pedro! Isso mesmo! É um santo junino! E hoje comemora-se o dia dele! Nós temos muitas coisas deliciosas para vocês! Para a gente encerrar o nosso mês de junho! Sabia? Estamos chegando ao fim! Isso mesmo! Então, hoje eu preparei para vocês muita coisa gostosa! Quem é que gosta de coisinha gostosa aí? Oba! Eu também adoro! Vamos cantar uma musiquinha? São João! São João! São João! Festa boa! Viva São João! São João! São João! Festa boa! Viva São João! Tanta coisa para fazer Tanta coisa para arrumar Tem canjica para mexer Tem o coco para ralar Vamos ralar o coco Vamos mexer a canjica Vamos ralar o coco Vamos mexer a canjica Rala o coco Mexe a canjica Rala o coco Mexe a canjica E depois de tudo pronto, vamos agora dançar Está tudo preparado, cada um pega seu par Que delícia, gente, ver vocês dançando A tia Carol gosta assim, fico muito feliz E hoje eu vou contar para vocês uma historinha interessante Sobre as festas juninas, sobre tudo o que acontece Estão preparados para ouvir a historinha? Voltamos, gente, olha só A tia Carol vai mostrar para vocês umas coisinhas muito deliciosas Eu quero saber quem é que gosta de comidinha típica Você gosta? Eu também adoro Olha só a nossa mesa E aqui, para compor essa mesa A tia Carol preparou algumas comidinhas para mostrar para vocês E o que é essas comidinhas? Da onde elas vêm? Por que que se come tanta coisinha gostosa e diferente Nesses tempos juninos? Vocês sabem? Eu vou explicar para vocês Está certo? Olha só As festas juninas Acontecem aqui Pertinho de nós No nosso Brasil Em todas as regiões Há muito tempo São de origem europeia Isso mesmo Pessoas de muito longe Que trouxeram essa cultura para nós E desde então Cada região do nosso país Comemora Mas Aqui no Nordeste No nosso Ceará Ela é especial Principalmente no Nordeste Onde acontecem as festanças juninas Sabia? Que naquela época Era uma festa religiosa Onde comemoravam Buscavam homenagear Três santos São João Santo Antônio E São Pedro O santo Santo Antônio Ele era comemorado No dia 15 de junho Isso mesmo E o São João No dia 24 de junho E hoje No dia 29 de junho Homenageamos O santo São Pedro Isso mesmo E então Começou a ficar Uma festa Popular Onde as pessoas Também Festejavam Os tempos De colheita Os tempos De chuva Aconteciam Muitas chuvinhas E eles celebravam A boa colheita Isso mesmo Se acontece a chuvinha Molha A terra E o que é que a terra Vai dar pra nós? Comida Né? Alimento Retiramos 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 Muitos alimentos Lá da terra Vocês sabiam? E o principal deles É o milho Quem já comeu milho? Quem gosta de comer milho? Hum, é uma delícia, né? Então As pessoas Lá da roça Que moravam Lá no interior Que celebravam A agricultura Farta Faziam Muita festa Celebravam A boa colheita Faziam festa As pessoas Vestiam Roupas Pra poder Dançar E se alegrar Por isso Que nós vestimos Esses trajes Chapéu de palha Roupa Quadriculada Vocês sabiam? E isso, gente Então Por isso Que o mês de junho É celebrado Com tanta alegria E hoje Eu vim aqui Mostrar pra vocês Sobre o alimento Retirado da nossa terra O milho Olha só A tia Carol Não tem um milho aqui Acredita que eu procurei Procurei por todo canto E está faltando É verdade Nesses tempos De festa junina De comer comidinhas Feita do milho Todas as pessoas Compraram o milho E já está acabando É sim Mas eu não vou deixar De mostrar pra vocês Algumas comidinhas Feita do milho Vocês querem ver? Olha só O que a tia Carol Tem aqui Eu tenho esse milho Esse milho Ele é diferente Ó Do milho cozido Aquele milho Que a tia Carol Estava falando Certo? Esse milho aqui É diferente Com esse milho Nós fazemos A pipoca Ó Ela pula Ela pula 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 Na panela E se transforma Em pipoca Tá vendo? Isso Então Outro alimento Que também É originado Do milho Olha aqui Da mesma cor que ele Ó Quem já comeu Esse alimento É o cuscuz Também É de origem Do milho Ó A tia Carol Tem esses milhos Aqui Pra mostrar pra vocês Ó Tá vendo? A comidinha Então Não pode faltar Também Olha só A canjica A canjica É feita de milho Hum Está um cheirinho Gostoso Vocês gostam? Gente Tem esse também Ó Vocês já viram? É feito de milho Ele é branquinho Tá vendo? É mugunzá Isso mesmo Mugunzá Pede pra mamãe Tem muitos lugares Que estão vendendo Ou então a mamãe Pode fazer Se ela souber Né? Ai gente Deixa eu mostrar Mais um alimento De origem do milho Ó Hum Quem gosta De bolo De milho Que delícia E tá cheiroso Gente Esse bolo De milho Né? Olha só Os alimentos De origem Do milho A tia Carol Mostrou Existem muitos outros Existe o próprio milho assado O próprio milho cozido A pamonha Também É verdade Vocês sabiam Que eles fazem Até suco De milho Suco de milho verde É verdade Nunca provei Você já provou? Será que é bom? Olha que também Não pode faltar Gente Comidinha típica Cocada Cocada é uma delícia É um docinho Feito de coco Quem já comeu cocada? Você gosta de cocada? E aqui atrás Nós temos Olha A tapioca Hum Tapioca Eu gosto também Deliciosa A tapioquinha E também Nas barraquinhas De comidas típicas Existem Muitas Outras Comidinhas Vai depender De cada região Existe o Baião de dois Existe o Vatapá Existe o Ameduin O espetinho Tem também E não pode faltar A maçã do amor É uma maçã Caramelizada Vocês gostam De maçã do amor? Tem que ter cuidado Na hora de morder Não é? Muita força Porque ela é Bem crocante Então A tia Carol Mostrou pra vocês Algumas comidinhas Típicas Desses tempos Juninos Agora Por falar Em milho Por falar Em comidinha A nossa atividade De hoje Vai ser Bem Legal Eu vou pedir Eu vou pedir Pra você Aí na sua casa Providenciar Alguns carocinhos De milho Quem tem? Vocês tem na casa De vocês? Providenciei Os carocinhos De milho Se você não tiver Os carocinhos De milho Pode pegar Um pouquinho De feijão Tá certo? Pode ser o carocinho Também Do feijão E também Uma garrafinha Ó Pode ser garrafa Ou algum potinho Que tampe Tá bom? Vai lá buscar Que eu vou te esperar Aqui Tá certo? E aí você pegou O material Então vamos lá Nossa atividade De hoje Vai ser Construir Um chocalho Muito animado Usando Garrafinha Ou qualquer Recipiente Plástico Com tampa Pra gente Poder Se animar Quem quer Se animar Comigo? Então vamos lá Olha só Abra a garrafinha E vamos pegando O milho E colocando Dentro Consegue Daí? Olha só O barulhinho Que tá fazendo Tá vendo Gente? Coloca um pouquinho Não precisa Encher a garrafa Não Tá bom? Olha só Já é suficiente E agora Eu vou fechar Fecha aí O recipiente De vocês Bem firme Tá bom? Preparou? Agora vamos lá E vamos seguir A nossa música Bem animada A música Que a Tia Carol Colocou no começo Do vídeo Quem foi que aprendeu? Vamos lá Comigo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É só um ursinho que vai na rua acabando, é só um ursinho que vai na rua acabando. O poque-poque da pipoca pipocando, é pipoca da pipoca pipocando. É só um ursinho que vai na rua acabando, é só um ursinho que vai na rua acabando. O poque-poque da pipoca pipocando, é só um ursinho que vai na rua acabando. Música Vai dançando aí, viu, gente? Balança os chocalhos, se anima! Estamos finalizando mais um mês de junho e encerrando em grande estilo. Um beijo pra vocês e até amanhã!